Eu não confio no teu amigo. Ele deve estar com problema. Ele é de confiança, pode ficar tranquilo. Eu já falei que eu não confio no seu amigo. Ele está com problema. Vai lá e veja o que está acontecendo. Tá bom, vou lá ver. Some da minha frente. Não, não entra agora não. Pera aí Bruno, estou ocupada. Por que eu não posso entrar agora? Agora não, estou na minha casa e tenho privacidade. Calma aí, rapidinho. Entra Bruno, entra, pode entrar. O que você estava fazendo aqui que eu não posso ficar sabendo? Bruno, você é o que agora? Fofoqueiro FBI? É isso que você é? Olha só, só espero que você não esteja me escondendo nada, tá? Porque faço de tudo por você. Bruno, vou começar a perturbação. Vai começar? Vai começar? Então, nosso filho já está melhor, tá bom? Está um pouco melhor, mesmo que você não tenha me perguntado. É, é mesmo. E olha só Bruno, eu estou de saco cheio disso todos os dias. Não aguento mais isso. Você está insuportável. Você está criando o caso à toa. E a gente já sabe o porquê. Por que que é? Me fala então. Porque seu ex-maridinho está saindo da cadeia. Entendi agora. Por causa do meu ex-marido. Você está achando que eu vou voltar para o colo do meu ex-marido? É isso? É isso que você acha? Você me pergunta se eu acho? Hum. Bruno, olha só. Não preciso de você. Está entendendo? Se eu quiser voltar para ele eu volto na hora que eu quiser. Porém, eu quero ficar aqui. Quero ficar com você, com o meu filho. Mas se você ficar me perturbando todos os dias, aí vai ser difícil. Beatriz, por favor. Preciso que você então me diga o que eu preciso fazer para a gente ficar de boa. Para a gente ficar bem de novo. Olha Bruno, olha só. Sai. Vai passear. Vai passear com ele na praça. Vai lá. E o nosso filho? Vai com ele. Leve-me também. Posso botar ele na cama depois de descansar? Não, não. Vai lá vocês dois. Eu quero que vocês dois vão agora. Por favor. Vai lá. Fecha a porta por favor. Fe... isso. Fecha a porta. Fecha a porta para as� E fecha a porta. Veja camada porque é assim doida. E assim devemos entender recentemente. Foi vener aqui, mas. Precisa ao menos, restante. Veja o outcome. Matheus! 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 Fala, mano! Chega aí, mano, abre aqui pra nós trocarmos uma ideia! Falei. Qual foi, mano? Abre aí pra nós trocarmos uma ideia. Vai dar não, tá funcionando bom. Tá bem, mano? Tá precisando de alguma coisa aí? Não, não. Só dor de barriga mesmo. Quer que compre algum remédio pra tu? Algum bagulho assim? Não, tá tranquilo. Tomei um remédio ali já. Tô só esperando bater efeito já. E aquele dinheiro lá, mano? Tá fluindo lá? Tá. Tá, tá fluindo. Tá fluindo. Vamos voar. Pô, tô contando com esse dinheiro aí pra ajudar a coroa lá em casa. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Já é. Vou vazar, que não tô afim de sentir cheiro de merda, não. Não se cheirou não, né? Eu só não entendo por que você ainda defende ele, Beatriz. Bruno, eu não defendo ninguém, mas é o certo pelo certo. Você tem coragem de falar que isso é certo? O cara te abandona, te deixa cinco anos aí passando a necessidade. Eu te acolho, fico contigo e ele vem querer dar uma de pai agora, você vai deixar? Bruno, beleza. Passei dificuldade. Fiquei sozinha realmente. Só que ele é o pai. Não posso privar o pai de ver o filho. Filho. Filho que ele não fez questão de saber nada que tava acontecendo nos últimos anos. Não ligou pra perguntar se tava precisando de qualquer coisa. Agora vem chegar aqui pra fazer esse papel. Não vai acontecer. Bruno, beleza. Ele não ligou. E na verdade, eu tô nem aí. Se ele ligou, se ele deixou de ligar, eu não posso privar o cara de ver o filho. Tá, cara. Tá, verdade. Você tá doidinha pra voltar pra ele, né? Ele não tá? Tá doidinha. Eu tô doidinha pra voltar pra ele? Bruno, então se eu colocar essa picuinha dentro da tua cabeça, eu tô começando a ficar com vontade, acredita? Você é uma escrota, cara. Você é uma escrota. Olha só. Isso não vai acontecer, tá entendendo? Ele não vai ver meu filho. E ponto. Não vai ver. Bruno, olha só. Eu sei que você criou o garoto há mais de cinco anos. Tá entendendo? Porém, ele é o pai. Você não é o pai. É fácil querer jogar isso na minha cara agora. Muito fácil, porque parece que ele tá querendo me jogar de escanteio e me tratar como se eu não fosse ninguém. Você quer fazer inferno, né? Quer criar contenda agora? Beatriz, eu não quero criar nada. Mas custa você falar pra ele que eu não quero que ele veja meu filho? Custa, Bruno. Custa. Olha, eu não tô nem aí. Se ele vai ver ou não deixar de ver, mas sabe o que acontece? Ele é o pai e outra. Ele não vai sossegar enquanto vê o filho. Eu não quero mais perturbação na minha cabeça, Bruno. Eu quero o pai. Você pode não ligar, mas pra mim é importante. Ele não vai chegar aqui agora e eu não fiz papel de otário esses anos. Eu sou o pai desse menino. Eu sou o pai que ele conhece. E não vai chegar ninguém aqui tentando ocupar esse lugar. Você tá entendendo? Ele é meu filho. Ele não vai ver meu filho. E ponto. Aí, ó. Tá chamando. E você não vai atender. Você vai ficar aqui. Não atende. Ô, Bruno. Se eu não atender, a vizinhança toda vai ouvir. A rua inteira vai ouvir. Deixa acordar. Deixa acordar. Você não vai atender. Bruno, eu tenho que atender. Então vai. Vai, mas meu filho vai ficar aqui comigo. Meu filho não vai. Ele vai ficar aqui comigo. Faz o que você quiser, Bruno. O que foi, Victor? Foi pra você também. Queria saber como tá nosso filho. Não, mas tu quer saber como tá nosso filho. Depois de mais de cinco anos preso, desaparecido. Sem nenhuma preocupação, né? Tu quer saber como tá nosso filho. Agora. Eu sei que eu fiquei bastante tempo ausente, mas você sabe o verdadeiro motivo. Mas agora eu tô aqui, pô. Quero ser um pai presente na vida dele. Olha só, Victor. Eu entendo. Tá? Eu sei que você é pai. Você tem direito. Mas é melhor deixar como tá, que é melhor assim. Que papo é esse? Tá querendo arrumar confusão comigo? Tá querendo usar a criança pra me atingir? É isso que você quer? Victor, você tá de brincadeira. Cara, você me deixou aqui grávida. Há mais de cinco anos atrás. E você quer falar que eu quero te atingir, cara. Não é possível. Eu sei que eu cometi um erro. Mas tudo que eu fiz foi pensando em vocês duas. Eu nunca deixei faltar nada pra dentro de casa. Você sabe muito bem disso. Eu sei, tá? E quando você tava aqui comigo, não faltava nada. Eu tinha tudo de mão beijada. Beleza. Mas e quando você foi preso? E como que eu fiquei quando você foi preso? Fala pra mim. Eu grávida. E depois quando eu tive filho, como é que eu arranjava emprego amamentando? Fala pra mim. Eu passei fome, cara. Eu passei fome. O que que tu acha disso? Fala pra mim. Cara, me desculpa. Eu não queria que você passasse por isso. Você é muito importante pra mim. Você sabe disso. Chega disso. Eu não quero ficar aqui pagando de otário não. Vamos entrar. Pra casa, irmão. Me solta. Me solta agora. Eu não quero você aqui do outro lado. Me solta. Vai lá pra dentro. Solta ela, irmão. Tá ouvindo? Olha só, eu não tô falando com você porque eu não falo com o Marginal. Falou? Falou com a minha esposa. Vamos entrar. Bruno, eu não vou. Me solta. Bruno, para. Me solta. Vai pra lá. Irmão, só vou falar mais uma vez. A mulher é minha, o filho é meu também. Solta ela, paciente. Não vou soltar. É meu. Para. Vem pra... Vem embora. Vai embora. Vai. Vai embora. Qual foi? O que que aconteceu? Vitor arrumou maior confusão na casa dele e a mulher. Mas o que que ele fez? Tava lá conversando com a mulher. Aí chegou o marido, tentou botar ela pra dentro. Aí ele partiu pra cima do cara e arrebentou o maluco. Mas aconteceu alguma coisa com algum vizinho, algum morador? Não, só entre eles só. Ah, moleque. Então o problema é deles, parceiro. Desde que eles se viram. Eles são família e o cara é pai do menor lá, pô. Só vim avisar que você mandou eu ficar de olho no Vitor. É, mas é pra você ficar de olho mesmo nele. E te falar, cadê aquele gordinho, seu parceiro? Ele deve estar em casa. Tem pouco eu não falo com ele. Mano, já tem uns 15 dias que esse moleque não me deu resposta nenhuma, parceiro. Se eu fosse você, ia lá ver o que que tá acontecendo. Ele deve estar em casa, atrás do computador. É, porque tu já sabe, né? Se ele me enrolar, já sabe o que que vai acontecer, né? Vou lá ver. Vai lá mesmo. Ô, psiu, mas vem cá. Me dá isso aqui. Tá pensando que tu vai aonde? Dá essa arma aqui. Toma aqui, bô. Qualquer coisa tu me liga, hein? Tá. É perto desse tipo de homem que você quer no seu filho, né, Beatriz? Olha só, Bruno. Você que foi fazer graça lá fora. Tá? Olha só, eu não tenho culpa se é desse tipo de homem que você gosta não, tá? Esse marginal que é teu ex-marido aí. Mas ele não vai ficar perto do meu filho não. Não vai. Não, só que ele me defendeu, né? Defendeu de quê? Defendeu de você porque você me machucou. E eu já falei que eu não gosto quando você me machuca. Eu não te agredi, eu nunca te agredi. Eu não te machuquei. Eu te coloquei pra dentro porque não é certo você ficar conversando no portão, mesmo que seja seu ex-marido, como bandido daquele. Entendi. Olha só, dane-se que você é meu marido, porque isso não te dá o direito de você fazer o que fez. E outra, quem tá agindo como bandido é você. Não interessa, ele é meu filho. Não vai ter vagabundo, bandido perto do meu filho. Você não vai fazer isso, Beatriz. Ah, você não vai. Ele é direito. Eu sou pai. Pai é quem cuida, Beatriz. Você não vai sair com meu filho. Ele é pai, ele tem direito. Eu sou pai dele. Traz ele de volta, Beatriz. Volta aqui, Beatriz. Eu sou pai dele. E aí, Vitor. E aí, pastor. Tudo bem, meu amigo? Tranquilo. Pô, eu fiquei feliz. Fiz tudo que Deus tá te dando uma nova oportunidade. Será? Nem tudo é fácil da maneira que tu tá falando, não, pastor. Passei por muitas coisas dentro da cadeia, irmão. Eu imagino, meu amigo. Só que agora é vida nova, novas oportunidades. Eu tenho certeza que o melhor lugar pra você é dentro da casa de Deus. De repente pode até ser. Mas não agora. Tem muitas coisas pra resolver ainda. Quem sabe lá na frente eu não possa estar aí. Por quê, Vitor? O que você tá pensando fazer agora? Tô pensando não. Eu já fiz. Semana passada fui lá na casa da minha esposa. Ver meu filho, ver ela. Pra saber como eles estavam. Vou te falar. Tua ex-esposa tá casada de novo. Você tá sabendo, né? É, eu sei. Mas também sei que ela não gosta dele. Só tá com ele pra não ficar sozinha, pô. Que isso, Vitão. O rapaz é tão legal. Eu vou te falar, ele faz de tudo pelo teu filho. Ele trata teu filho como se fosse dele. Que papo é esse, pastor? Tá querendo dizer o quê? Que eu não sou um bom pai pro meu filho? Nem um bom marido pra minha esposa? Que isso, Vitor. Você me entendeu errado. Não é isso que eu quis dizer. É que você saiu de cadeia agora. Você tá sendo reintegrado na sociedade. Você acha que ele não é o melhor pro seu filho? Olha só, pastor. Quem sabe o que é melhor pro meu filho sou eu e a mãe dele. Então toma conta da tua vida. Porque eu não sou um desses aí que vem aqui e dá ouvido pro que você fala não, rapaz. Que isso, não tá mais aqui quem falou. Mas se precisar de mim, as portas estão abertas. Pode ficar tranquilo que eu não vou precisar de nada teu não, rapaz. Eu conheço muito bem o teu passado. Sei quem você é de verdade. Pô, Vitor. Você tá falando besteira. Me julgar pelo meu passado é mole. Sou uma nova criatura. Só que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É. Mas se liga, pô. Toma conta da tua vida, hein. É a última vez que eu falo contigo. É, Vitor. Eu vou lembrar disso. Quando você voltar aqui me pedindo ajuda. Renan, consegui a tua reunião com o Diego que tu pediu. Mas, ó, ele quer falar com você agora. E tu botou meu nome na parada. Se você vacilar, você roda. Tá ouvindo? Tá bom, meu amor. Matheus? Matheus? Fala aí, mano. O que que tu tá pensando da vida, cara? Some com o dinheiro da boca, não dá nem satisfação. Pô, mano, é que eu passei mal, mano. Esse dia sair... Mas e agora? Tá melhor? Melhor de quê? Você não acabou de falar que tava doente, cara? Qual foi? Tá te vendo com a minha cara? Não, mano. Não. Nunca. Nunca eu ia fazer isso. Você é meu irmão. Sabe o que pode contar comigo? Tranquilo. Abre aí pra nós trocar uma ideia, mano. Não vai dar não, mano. Por quê? Mano, eu tô passando muito mal. Tô com uma virose aí. E a pessoa passa pra você e tu leva pro chefe. Já era. Tá estranho esse bagulho aí, mas tranquilo. Toma o remédio que isso passa. Tô tomando remédio já, mano. Daqui a algum dia deve bater o efeito já. E o dinheiro daqui, mano? Como é que tá? Dinheiro? É, Matheus. O dinheiro, cara. Ah, o dinheiro do Diego, né? Tá bom. Tá lá. Tá rendendo. É que eu peguei uma febre e... E sabe como é que é, né? Eu esqueci. Cabei esquecendo o dinheiro, mas tá tranquilo. Tá rendendo. Acho que amanhã eu vou sacar ele, inclusive. Amanhã. Você vai gostar de saber disso. Mas aí, manda um print pra me mostrar pra ele. É, não tem como mandar print, não. Por que não? Porque faltou luz no bairro. Aí meu PC não tá querendo ligar. Que faltou luz o quê, cara? Eu moro no mesmo bairro que tu. Faltou luz no irmão tem, não. Vai ver, você tava dormindo na hora. Faltou luz, pô. Tá de carro pro meu lado, cara? Ah, já sei que pode ter acontecido. Faltou luz aqui em casa e eu achei que foi no bairro todo. Matheus, abre aí pra nós trocarmos uma ideia. Não vou abrir, mano. Mano, abre aí. Quero saber de doença nenhuma, não. Não vai dar, mano. Não vou abrir. Valeu. Eu não vou passar aqui depois, não. Abre essa porta agora. Não vou abrir. Aí, pastorzinho aí. Fala aí, pastor. E aí, Diego? Pode meter o pé a vocês. Bora, 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 bora. Qual foi, pastor? Fala comigo. O que você vai fazer pra mim ganhar muito dinheiro aqui nessa favela? Ô, Diego. Já separei o espaçozinho lá pra você, lá na igreja. Só que eu preciso do dinheiro pra fazer a obra lá. O pedreiro já foi lá, já fez o orçamento. Mas o espaço é bem legal pra você guardar todo o seu arsenal lá. Tudo que você quiser. Pode ficar tranquilo que lá é seguro. Quero ver, então. Mas de quanto que tu precisa pra fazer isso aí? Então, Diego. De início, preciso de 5 mil. Pro pedreiro começar a obra. Só 5 mil? 5 mil. Tá, beleza. Vou te dar 5 mil. Mas em 10 dias eu quero essa obra pronta. Escutou? Tá tranquilo, pô. Ô, Vitória. Me dá o dinheiro aqui. Você tá lerdona hoje. Vamos embora. Aí. Pô, Diego. Show de bola. Deixa eu te falar. Tu sabe que lá na igreja tem uma quantidade de membros muito grande, né? Então a movimentação do dinheiro, pô, entra dinheiro firme lá na igreja. Se tu quiser eu tenho uma proposta pra você. Mas qual foi essa proposta? Eu posso lavar o teu dinheiro lá. Sabe que o dinheiro vai ficar limpo. Na moral, tudo certinho. Vai entrar no CNPJ da igreja. Não vai ter problema nenhum. Eu declaro tudo certinho. Só que tem um porém, Diego. Qual o porém? Eu preciso só que você dê 10% pra igreja. É o quê? É como se fosse 10% de... Irmão, não vou dar é nada, parceiro. Tá querendo me tirar como babaca? É isso? É isso, Diego. Que 10% o quê, parceiro? 10% nenhum, não. Eu já te dei o dinheiro pra você fazer a obra lá na igreja. E outra, nem igreja era pra tu ter dentro da favela. Ainda tô deixando. Tá querendo me tirar como babaca, né? Eu sou bandido, parceiro. Na moral, não vem de safadeira pra cima de mim, não. Mete o pé. Pô, Diego. Mete o pé, bora. E em 10 dias eu quero a obra pronta. Vaza. Bora, vaza. Senão eu vou te furar todinho. Ó, vocês ficam de olho nesse pastorzinho aí safado, hein? Se liguem. Eu te amo tanto, meu amor. Também te amo. Mas fica difícil acreditar nesse sentimento todo depois de tudo que você fez, né? É, mas tudo que eu fiz foi pensando em vocês. Mas infelizmente eu dei mole. Na hora vai me ter rodado daquele jeito. E agora, Vitor? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai aproveitar o tempo perdido juntos. Difícil, né, Vitor? Difícil. E o Bruno? O Bruno ficou comigo com teu filho esse tempo todo. Difícil. Deixa que isso eu resolvo. Ele vai ter que entender. O papel dele de pai acabou. Agora é o papel do verdadeiro homem. Ah, você fica lindo falando assim, sabia? Mas o que você vai fazer com ele? Não, Vitor. Não, para com isso. Não. O Bruno ficou comigo com teu filho esse tempo todo. Já disse. Não quero. Assim, não. Não brinca assim, não. Não quero. Eu vou lá. Mas se ele meter alguma bronca pra cima de mim, o negócio vai ficar sério. Vitor, promete que você não vai fazer nada com ele. Não quero. Não faz nada, não. Você falando desse jeito, eu vou acabar ficando com ciúme. Aí vai ficar pior. Que ciúme o quê, cara? Para de graça. Sabe que eu gosto de você, sempre gostei de você. Eu não quero que você faça besteira pra você não ser preso de novo e ficar sozinha. Eu vou ficar sozinha de novo? Relaxa. Relaxa, isso nunca mais vai acontecer. Eu te prometo. Agora deixa eu lá resolver isso. Vai lá. Beijo. Beijo. Até daqui a pouco. Diego. Fala comigo, qual foi? Deu caô aqui. Acho que esse maluco tá de mancada com a gente. Caô? Passa visão, o que que tá acontecendo aí? Cheguei aqui, fiquei chamando o maior tempão. O cara demorou um tempão pra atender. Aí meteu um caô falando que tá doente e não pode abrir. Esse moleque não tem amor à vida, né? Ele só pode tá de brincadeira com a minha cara. Mas tranquilo, eu já tô indo aí. Vou resolver isso. Já é. Qual foi do caô, Diego? Nada, mãe. É uns caôs meus, mas eu já vou resolver essa parada. Então, fala com o Alfao pra poder te ajudar. Ai, caramba, ele já não falou que vai resolver. Por que você ainda tá perguntando? Cala tua boca, garoto. Eu não tô falando contigo, não. Tô falando com ele. Eu, hein? Agora ele não tem voz mais não. Preciso de uma mulher pra ficar respondendo por você. Olha só. Cala sua boca. Você tá achando que você tem peito de aço? Até quando você vai ficar respondendo por mim? Cala sua boca. Não é só porque eu te uso que você tem que ficar se metendo no meu bagulho não. Tá entendendo? Desculpa, Diego. É que esse lixo quer responder por você. Ô, lixo, caramba. Tu passa. E olha só. Cala sua boca também. Eu já falei. Não responde por mim. Porque se você continuar, eu vou arrancar a sua língua. Tá escutando? Desculpa, Edir. Mas essa garota... Desculpa nada. Acabou. Já tô cansada dessas briguinhas de vocês, parceiro. Agora eu tenho que resolver o meu problema. A gente vai lá na casa daquele gordo que tá com o meu dinheiro. Tá, mas fala pra gente o que aconteceu. É isso que eu quero saber. O que que tá acontecendo? Eu falei, desde o início que esse gordinho ia dar problema pra gente. Deu dinheiro todo no amor com um moleque que a gente nem conhecia. Mas a ordem veio de cima, Vitória. E ele sabe o que faz. Ele tá com o meu dinheiro. Mas ele acha que tá me enganando. Ele tá pensando que eu sou amiguinho dele. Eu vou acabar matando esse moleque. A gente vai lá agora. E alguém sabe onde ele mora? Eu sei. Eu botei o boi pra ficar vigiando a casa dele. Boa. Pelo menos você fez alguma coisa que preste, né? Mas eu já te falei. Para de querer ficar passando por cima das minhas ordens. Senão eu vou matar quem você mais ama. Tá escutando? Quem eu mais amo morreu há muito tempo. Pra mim vai ser indiferente. Será? Agora pega essas armas aí e vambora. Vambora? Vai demorar muito? Vambora? O que você tá fazendo aqui hoje? Eu já falei pra Beatriz ficar longe de você. Quem tem que decidir isso é ela, irmão. Não é você. Ela faz o que eu mando. Olha só. É melhor você calar tua boca que é melhor pra você, hein? É você pra chegar aqui e me mandar calar a boca dentro da minha casa. Quem disse que essa casa é tua, irmão? Essa casa agora é minha. Você acha que eu tenho medo de você? Você é um merda que a Beatriz tem minha felicidade de conhecer. Mas agora ela tá com homem de verdade. Aceita isso. É. Realmente agora ela tá com homem de verdade. Ela tá comigo, irmão. Por que você tá falando? É o que você acabou de ouvir, irmão. Acredito que a Beatriz teve coragem de fazer isso comigo. Eu que não acredito que ela teve coragem de se envolver com um babaca como você, pô. Por que você não vai me tirar dessa casa? Se eu tentar fazer isso, eu vou estourar a sua cara. Então tu estoura. Estoura. Estoura a minha cara que eu quero ver, irmão. O que você tá fazendo? Estoura. Tu não falou que ia estourar a minha cara? É o nosso cunho e meu filho. Irmão, tu vai meter o pé dessa casa. E outra, ele não é teu filho. Ele é meu filho. Não, 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 não. Não, não, não. Olha, ele não tem culpa das escolhas que vocês estão fazendo. Realmente, pô. Ele não tem culpa não. Mas ele vai ter que aprender a conviver com elas, entendeu? Pô, irmão, mete o pé. Pô, irmão, mete o pé. O que é que ele mora, irmão? Ô, Matheus. Ê, Matheus, eu sei que você tá aí. Me responde. Quem é? Sou eu, Diego. Fala aí, irmão. Irmão, dá pra você abrir a porta? Eu tô passando não, mano. Eu tô com a doença, vai pegar em Matheus. O problema é seu, irmão. Eu não tô pra brincadeira, não. Vambora, abre a porta ou eu vou ter que partir pra gente? Ignorante. Não, apresenta isso, não. Irmão, se eu abrir a porta, eu vou te picotar todinho. Vou contar de um até três. Um. Não, mano. Vamos muito nisso. Vambora. 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 O que é que você fez com o meu dinheiro? Você nunca mais vai fazer isso comigo. Quer dizer, você nunca mais vai fazer. Você vai conhecer o diabo. Tá escutando? É ele. Você vai ter que ir. Pode soltar, pode soltar, sai daí! Me estoura esse gordo! Bia, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conseguiu ver com o cara da Gatonete pra ele estar aqui em casa? Que Gatonete, Bia? A gente quase não fica em casa, vai gastar dinheiro à toa. Você sabe muito bem que eu gosto de ver meus jogos. Ou você prefere tomar com o Bad Zé? Se você preferir, eu vou pra lá, sem problema nenhum. Olha só, você não vai pra Bad Zé nenhum. Vai ver aqui em casa que é melhor. Como eu vou assistir aqui em casa? Se nem Gatonete tem? Eu vou colocar a TV por assinatura, bovinha. Gatonete é coisa de pobre. Que isso, né, Morela? Pra fazer isso por mim? Eu faço qualquer coisa por você, meu brinquedo. É só você pedir. Agora deixa eu te perguntar. Como tu conseguiu esse dinheiro? Uma caloteira aí. Estava me devendo um maior tempão. Pagou só ontem, quando recebeu. Já que essa caloteira te pagou, que tal você comprar uma roupa pra mim? Estou sem roupa nenhuma. Eu compro. Vai lá no Wesley, ele tá vendendo várias camisas falsas. Pega uma lá. Não, pega logo 10. Parece até verdadeiras camisas. Que isso, né, Morena? De jeito que eu me apaixone. Ó, mas pera atenção que eu tô falando. Trate de arrumar um trabalho, tá? Porque eu não vou ficar aqui com você coçando, não. Qual foi, Morena? Tá me estranhando? Pô, tu sabe muito bem que eu tô tentando. Mas no meu caso fica muito mais complicado. Tá bem que sai da cadeia, pô. Desculpa, Vitor. Isso é desculpa. Tem vários quintalhos pra tu arrumar, grama pra cortar. Vai falar com os vizinhos. Eu, hein? Não, não vou ficar aqui aturando tudo sem trabalhar, não. Relaxa. Já já eu arrumo. Tô vendo uma parada aí boa. Só tô esperando a resposta. Tu não tá fazendo merda, não, né, Vitor? Ih, que merda o quê, pô? Agora deixa eu te falar. Que história é essa que o Bruno tá vindo aqui te infernizar? Ah, não fala, não. A vizinha falou que ele tá rondando aqui. Tô de saco cheio, hein? Olha só, esse cara tá querendo arrumar algum caô, hein? Eu vou acabar dando as porradas nele. Rapidinho ele vai sumir daqui. Tem que dar as porradas mesmo. Tá demorando até. Vamos fazer o seguinte. Se ele aparecer aqui mais uma vez, você pega e me fala que eu vou atrás dele e vou picotar ele todinho. Você tá... É sério, Vitor? Que covarde tu, né? Já tinha que ter picotado há um tempão. Que covarde o quê, Vitor? Eu acabei de sair da cadeia. Você quer que eu volto pra lá? É isso? Eu vou meter o pé pra não me se estressar contigo. Então vai. Vai. Mas olha só, se tu voltar e não tiver aqui, tu não reclama, não. Tchau, Vitor. É um infantil, cara. Tá vendo, senhor Paulo? Tá vendo como é que é? Aí acontece coisa pior e ele reclama. Vitor, desde quando foi prendo ficou covarde. É bem, olha só. Eu não ia falar nada não, tá bom? Porque eu tô aqui a trabalho. Mas agora você induziu teu marido a fazer alguma coisa de errada com o Bruno, a comunidade pode vir contra vocês ficar revoltado com você, Vitor. É, você não tá certo. Olha só, já terminei meu serviço, tá bom? Já tá pronta. Ficou quanto? Cem reais. Vou pegar de dinheiro. Ok. Aqui ó, cem. Do tempo, na verdade. Ué, mas é o dobro do que eu cobri a você. E você vai ficar sem dinheiro pra comprar as coisas pro teu filho. Que isso, senhor Paulo, relaxa. Esse mês Deus me abençoou e eu quero abençoar também. Que bom, parabéns, ok? Obrigada. E espero que Deus te espere mais a tua vida em novo. Amém, em nome de Jesus, Jantara. Vai com Deus. Obrigado, fica com Deus, tá? Tchau. Tchau. E aí, Tauã, tá gostando de jogar com a gente? Muito, é muito legal. Mas conta aí pra gente, aquela história daquele gordinho que pegou o dinheiro. O gordinho tava conversando com a mãe dele, esqueceu a bolsa, a mulher falou, chegou ao maior marra, falou que era dela, tal, ficou chegando, falou várias coisas lá. E como era essa mulher? Era uma magrinha alta, com cabelo cacheado. Tem certeza que não foi ele que perdeu? Foi, sim. Foi a mulher que pegou então, né? Sim. Tá, então vou fazer o seguinte, vou chamar um amigo meu, você conta essa história legal pra ele, tá bom? Tá. Minha vez. Vai, joga aí. Aí, Tauã, esse é meu amigo Diego, conta essa história pra ele, ele vai gostar de ouvir. Bem, Tauã, beleza meu parceiro? Beleza. Mas e aí, me conta essa história aí, como é que aconteceu? Não corre não, porque eu preciso falar com você. Você está me machucando, me solta. Sorte sua que eu tô só te machucando porque minha vontade era de te furar todinha. Ah, virou machão agora, quero ver fazer isso com homem, com mulher fácil. Você se garante naquele teu marido bandido, né? Eu não me garanto em ninguém. E se eu quiser eu vou te arrebentar se você não me soltar, eu vou contar até três, hein? Pelo jeito ainda tá domado. Agora dá licença que eu tenho mais o que fazer. Você vai ficar aqui. Eu preciso falar com você. Eu não tenho nada pra falar com você. Eu sou mulher comprometida, rapaz. Vou fingir que eu não tô ouvindo isso porque chega a ser bizarro saindo da tua boca. É bizarro. Sim, o que você quer dizer? Esquece o que eu quero dizer, Bi. Esquece o que eu quero dizer. Eu só quero saber como é que vai ficar a situação do meu filho. Meu filho! Meu! Que está bem com o pai de verdade. Você sabe que eu também sou pai dele. Foi eu quem criou esse menino esses anos todinhos. O que você quer dizer com isso, Bruno? Eu só quero ver meu filho. Eu tenho esse direito. Você não é o teu filho. Não é. Imagina você indo visitar o meu filho com o pai de verdade. O que as pessoas vão pensar disso? Vão pensar que o pai dele, que cuidou dele esses anos todinhos, ainda ama esse menino. Independentemente da mãe vagabunda ter ido pra cama com o outro dentro da mesma casa. Olha só, você lava sua boca antes de falar de mim. Eu fui mulher de dois homens. Duam vida e fui mulher sua, infelizmente. Já que, não sei nem se pode te chamar de homem de verdade. Bia, me perdoa, Bia. Eu não queria ter feito isso. É que você me tira do sério, Bia. Olha só. Você me bateu, né? O Vitor, ele pode ser ex-traficante, assassino e até viciado ele já foi. Mas ele nunca encostou um dedo em mim. Agora, eu vou falar com ele, ele vai te matar. E quando ele te matar, eu vou pisar na tua cara, morto. Agora, some, vai, foge enquanto é tempo. Rala! Ele vai pagar. Ele vai ver o que ele arrumou pra vida dele. Vai ver. Oi, Bia. Vitor, por favor, Vitor, me ajuda. O que aconteceu, Bia? Eu vim comprar pão. O Bruno me encontrou, deu um tapa na minha cara e falou que vai matar você, Vitor. Aonde está ele? Anda, me fala. Eu acho que ele foi pra mãe dele, eu não sei. Vitor, eu falei pra você dar um jeito nesse cara enquanto era tempo. Tá vendo o que aconteceu? Ele me bateu. Faz o seguinte. Pega tuas coisas. Pega nosso filho e vai pra tua mãe. Porque eu tenho que resolver esse B.O. agora. Antes eu vou passar em casa pra pegar a arma. Tá. Tá bom. Tá bom, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL